Pensamento automático, que tipo de pensamento faz a pessoa agir assim, dessa forma tão disfuncional, em uma situação como essa? Pensamento 1, hipótese aqui, bom, racionalmente eu sei que eu não poderia ajudar essa pessoa agora, nesse momento, porque eu estou cheio de coisas para fazer, são coisas importantes, são coisas que tem um prazo apertado, já estou sobrecarregado, mas se eu disser não, ela vai pensar que eu sou egoísta, na aula que nós fizemos sábado, e aqui eu quero aproveitar para convidar vocês que estão assistindo aqui, agora eu tenho uma área de membros aqui no meu canal, você pode fazer parte da área de membros com valores a partir de 5 reais, tem diferentes planos ali, e diferentes categorias, de camadas de apoio, com diferentes vantagens e tudo, mas seja como for, qualquer uma das camadas de apoio vai ter acesso a conteúdo exclusivo, em alguns casos, vídeos que eu vou colocar trechos aqui, públicos para todo mundo, os apoiadores vão ter acesso ao vídeo completo, em outros casos, terão conteúdos que eu vou postar só na área de membros, e uma vez por mês, vamos ter uma live, uma live fechada, então, pode ser uma live em formato como esse, ou uma reunião no Zoom, onde nós vamos ter depois o espaço para vocês abrirem microfone, abrirem câmera, conversar, trocar uma ideia, sobre diferentes assuntos, a primeira aula foi sobre autossacrifício, claro que eu vou fazer outras aulas sobre autossacrifício, porque é o tema, talvez, de maior interesse, ou um dos temas de maior interesse aqui no meu canal, que justamente é o esquema, é o traço de personalidade das pessoas em patas, claro que essa reunião fica gravada depois, os apoiadores conseguem assistir quantas vezes quiser, e um pequeno trecho dela é postado gratuitamente aqui para todo mundo no canal, está em um dos últimos vídeos que eu postei, um trecho dessa aula, mas convido a quem está assistindo, quem quiser participar, é só clicar na opção aqui abaixo do vídeo, seja membro, e você vai ter acesso ali às vantagens e condições de apoio. Nessa aula, então, eu falei sobre algumas estratégias para monitorar e flexibilizar o esquema de autossacrifício. E aí, pegando o próprio formato da terapia cognitivo-comportamental, a gente pode pensar naquele modelo clássico mesmo, que na terapia cognitiva é chamado registro de pensamentos disfuncionais, que é você olhar situação, pensamento automático, emoção e comportamento. De forma bem simplificada, é mais ou menos isso. Então, um exemplo hipotético aqui. Situação. Eu estava com a rotina exaustiva naquele dia, cheio de tarefas, com trabalho acumulado, uma pessoa me pediu ajuda e eu não consegui dizer não. Essa é a situação, por exemplo. Até vamos ser sinceros, quem nunca passou por isso aqui, né, gente? Se alguém já passou, pode deixar aqui nos comentários. Pensamento automático. Que tipo de pensamento faz a pessoa agir assim, dessa forma tão disfuncional, em uma situação como essa? Pensamento 1. Hipótese aqui. Bom, racionalmente eu sei que eu não poderia ajudar essa pessoa agora, nesse momento, porque eu estou cheio de coisas para fazer, são coisas importantes, são coisas que têm um prazo apertado, já e eu já estou sobrecarregado. Mas, se eu disser não, ela vai pensar que eu sou egoísta. Então, para não ser interpretado como egoísta, a pessoa vai lá e faz o que o outro está pedindo. O outro nem sabe que você está sobrecarregado, talvez. Mas, o que o outro sabe é que ele te pediu ajuda e você ajudou, ele vai gostar disso. Mas, não necessariamente vai reagir com equivalência, com empatia, com validação proporcional. Um outro pensamento. Bom, eu não poderia ajudar essa pessoa agora, mas se eu disser não, talvez no futuro eu precise dela e ela também não esteja disponível. Ou ainda, se eu disser sim, pelo menos eu vou me sentir no direito de um dia precisar dela e ela estar disponível para mim. Ou ainda, se eu disser sim, pelo menos eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Talvez seja errado eu pensar tanto em mim. Talvez seja errado eu trabalhar pensando só no que é melhor para mim e não lá atenção para a pessoa. Pensamentos assim que podem surgir. E esses pensamentos, eles não são um completo delírio, eles têm uma finalidade. eles mostram o padrão normal na cultura que a gente está inserido, eles mostram crenças que a pessoa pode ter, eles revelam coisas que a pessoa já viveu, experiências que a pessoa já teve, está tudo certo. Porém, esses pensamentos, eles têm um custo, que é o custo emocional. Eles podem desencadear em você emoções de ansiedade, de cobrança, a culpa, uma série de coisas e eles alimentam o comportamento, talvez, do auto-sacrifício. Então, a ideia é a gente aprender em situações como essa, tendo pensamentos como esse, ter um comportamento diferente. Perfeito, Serena. É exatamente isso. E aí E aí